Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Uma oração pra você prosperar na vida. E essas orações, que eu chamo de mantra sagrado, é feito com determinação. Fala, consegue entender? Fé, pensamento positivo. Repete várias vezes. Faça por tempo indeterminado. Não adianta você fazer duas vezes, três vezes e de repente falar, não virou nada. Tudo é uma corrente e é isso que você tem que fazer, tá bom, meu bem? Pra você prosperar na vida, pra você ter uma vida digna financeiramente. E em todas as áreas da vida. Então, faça comigo a oração. Ó Deus, assim como a imensidão do mar, fazei de minha vida em abundância, que a prosperidade e a alegria andem juntas comigo. Senhor, que a dispensa da minha casa seja um grande depósito, abundante de alimento. Que minha mesa seja farta do pão nosso de cada dia. Jesus, transforma o meu lar em teu templo. Transborda minha taça de vinho com a safra nobre. Abençoa, Senhor, os banquetes que eu venha dar em meu lar, por tua glória. Senhor, que eu possa saciar a fome de muitos em tua graça. Ó Deus, Criador deste imenso universo, estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Que eu seja envolvida por uma corrente de riqueza. Derrame sobre mim o dom da riqueza para que eu veja a tua glória e proclame a tua existência. Por onde eu passar, que o anjo do dinheiro venha e me visite e coloque em minhas mãos o espírito da sorte para que tudo que eu tocar venha a prosperar e até o que era para dar errado passe a dar certo. Porque assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Para todos que desejam saber, faz 49 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda, se necessário nos fundamentos de Umbanda também. Faço consulta com os orixás através do jogo de búzios e o baralho cigano. Não atendo o telefone porque o telefone atrapalha o meu trabalho. Por isso, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.